Ah, meu carinha abaixou, apertei quadrado Vale 3 gols, tem drible, vale tudo, mano Nossa, vou até... Mano, o cara tá correndo pra caramba, que que é isso? Ele vacilou, perdeu a posse da bola Tá, pô, meu carinha é um flash Olha a flecha passando Meu Deus do céu Nossa senhora Meu Deus Vamos Se pega Do meio da arroba o bagulho, mano Mano, isso aqui vai desenvolver o carinha muito rápido, mano Não? Mano, se você fizer 3 gols no jogo, irmão, como não vai desenvolver? Tchau Obrigado.